Vem pra cadeia rojão, faz alegría pro turão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Vem pra cadeia rojão, faz alegría pro turão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Vem pra cadeia rojão, faz alegría pro turão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goi, é curtir o verão. Vem pra cadeia rojão, faz alegría pro turão, vem fazer a maçã. Vem pra cadeia rojão, faz alegría pro turão, vem fazer a maçã.